CAPÍTULO 389, ANIWI, ANCHI No reino do quarto estágio das artes divinas do fim congelado, a árvore do fim congelado continha várias mudanças. Poderia defender e atacar, selar e conter e sempre mudava. Mesmo que as habilidades de compreensão de Yunche fossem altas e também possuísse a semente do Deus Moligno, isso não era algo que ele seria capaz de compreender em um curto período de tempo. Por que você está interessado nas artes divinas do fim congelado? Em termos de força, definitivamente é inferior se comparadas à chama da fênix e à espada pesada. Ao invés, faria você perder o foco e desperdiçar concentração e tempo enquanto Yunche encarava a profunda fórmula para as artes divinas do fim congelado, Jasmine perguntou bem abruptamente. Isso é diferente Yunche disse casualmente. A razão pela qual a seita da fênix divina é a seita mais forte dentro do céu profundo é por causa da chama da fênix. Também, o mesmo nível de artes divinas do fim congelado é capaz de congelar até mesmo a chama da fênix. Isso significa que dentro do continente céu profundo é uma profunda arte de alto nível. Isso também é a verdade. Embora sua habilidade de destruição seja inferior se comparada à chama da fênix, profundas artes do tipo gelo geralmente se especializam em defesa e selamento. Isso é algo que a força da fênix e a espada pesada são incapazes de fazer. Em muitas vezes, sem dúvidas haverá um dia em que será de grande utilidade, Yunche contraiu seus olhos e murmurou. Em quatro meses, eu estarei indo ao império da fênix divina. Se nada der errado, eu provavelmente estarei envolvido em uma batalha com pessoas da seita da fênix divina. E o atributo de gelo é o arqui-inimigo do fogo. Eu não tenho medo do fogo. E já que a natureza de minhas profundas técnicas também pode combate-lo, minhas chances de voltar vivo aumentariam grandemente. HMPH, parece que você também sabe quão perigosa é a seita da fênix divina. Não há escolha Yunche disse impotentemente. Embora eu saiba que não há jeito de evitar isso, eu nunca pensei que as pessoas da seita da fênix divina viriam tão rápido. Se não fosse pelo torneio de colocação das sete nações do céu profundo e a profunda arca primordial, eu sequer teria esses meses de preparação e período de tranquilidade. Agora, eu posso apenas fazer meu melhor para encontrar jeitos de aumentar minhas chances de sobreviver. Então, quando eu chegar no império da fênix divina, eu devo agir de acordo. Alguém está aqui. Justo quando Jasmine terminou de falar, um leve barulho veio atrás dele. Então, as portas para o salão divino do fim congelado abriram silenciosamente. Duas jovens e puras beldades estavam lá, como se elas tivessem saído de pinturas. A face pequena delas eram idênticas e escritas nelas havia expectativa e animação e também um pouco de nervosismo. A sexta e sétima colocada das sete fadas da nuvem congelada eram essas irmãs gêmeas, Feng Ganyui e Feng Ganshi. Ao mesmo tempo, além de Xia e Feng Ganyui, elas também eram as mais jovens das sete fadas. Era impossível saber a atual idade delas, mas elas pareciam ser duas jovens garotas de apenas 17 ou 18 anos. As sete fadas da nuvem congelada eram todas frias e orgulhosas como as Lótus, especialmente Shui e Shan, que era a mais fria de todas elas. Porém, este par de gêmeas eram o oposto. Ao menos, quando Ian Shea as viu inicialmente, ele não as achou frias e elegantes, mas ao invés pensou nelas como doces e bonitas. Comparadas às outras discípulas da nuvem congelada que sempre estavam usando um exterior gélido, os lábios de Jade delas eram ligeiros e astutos. Ao invés de dizer que elas pareciam como fadas congeladas, elas eram mais como um par de elfas puras e intocadas que foram trazidas para a neve. Na nuvem congelada de Asgard, um lugar onde todo canto é frio e solitário, a aparição de tal anomalia não era sem razão. Discípulas normais da nuvem congelada permaneciam sozinhas em seus pavilhões de gelo individuais, devotando suas exclusivas concentrações para praticar. Porém, esse par de gêmeas permaneceram juntas em um quarto. Elas normalmente ficavam grudadas como pedaços de chiclete, iam a todo lugar juntas, fazia tudo juntas e assim nunca se sentiram sozinhas. Cada dia, elas nunca tiveram falta de quem conversar e eram mais animadas e felizes do que outras discípulas da nuvem congelada. Sendo assim, a atitude delas e temperamento eram diferentes de outras discípulas da nuvem congelada. Encarando Murong e Qian-shui, Jun-lian-ji, Mulani e as outras, Yun-shei ainda sentiria alguma forma de pressão invisível. Embora ele estivesse tirando vantagem delas abertamente, quando quando a oportunidade surgiu, ele não ousou realizar nenhuma outra ação nelas. No entanto, quando encarando as irmãs Feng-lian-li e Feng-lian-shui, o coração de Yun-shei não tinha nem um pouco de pressão. Ele virou e sorriu descaradamente para este par de garotas como elfas. Minhas duas irmãs sênior, eu estive esperando por algum tempo. Rápido, entrem. E? Irmãs sênior. Feng-lian-li e piscou em perplexidade. Não, é Mestra Júnior. Feng-lian-shui corrigiu imediatamente. Você não pode nos chamar Irmãs Sênior, ao invés disso você deve nos chamar de Mestra Júnior. E? Mestra Júnior. Yun-shei tinha uma face de choque. Vocês duas obviamente parecem mais jovem do que eu. Chamar vocês de Irmãs Sênior já é embaraçoso. Como eu poderia chamar vocês de Mestra Júnior? Embora nós pareçamos ser bem jovens, na verdade nós somos mais velhas do que você. Muito mais velhas do que você. Feng-lian-li e fez um biquíno enquanto falava. A maioria das garotas gostavam de reduzir idade, mas quando Feng-lian-li e disse que ela era mais velha do que Yun-shei, ela falou com exaltação e contentamento. Kim-lian-li e nos chama de Mestra Júnior e você, sendo o marido dela, deve nos chamar do mesmo jeito que ela nos chama Feng-lian-shui explicou seriamente. Mas, minha esposa Kim-lian-li e também está entre as sete fadas da nuvem congelada com vocês duas e ela também é a líder das sete fadas Yun-shei disse vagarosamente, se é esse o caso, Kim-lian-li e já possui a mesma senioridade de vocês duas. Nesse caso, deveria ser correto para eu chamar vocês duas de Irmãs Sênior. Irm, o que você disse faz sentido a... não a ou... De qualquer forma, Kim-lian-li ainda nos chama de Mestra Júnior e você acabou de entrar na seita. Você deve nos chamar de Mestra Júnior. Oh, certo Yun-shei concordou honestamente. Antes que eu abra as profundas entradas para minhas duas irmãs sênior, eu teria que incomodar as irmãs sênior para fechar a porta de pedra. É melhor que não sejamos interrompidos durante o processo de abertura das profundas entradas. Tudo bem e você nos chamou erroneamente. É Mestra Júnior. Você não pode nos chamar de Irmãs Sênior. Ah, sim, sim, eu chamei erroneamente há pouco. Irm, qual Irmã Sênior irá primeiro? Yun-shei perguntou com olhos inocentes. É Mestra Júnior, Mestra Júnior, Mestra Júnior, Mestra Júnior. As irmãs shuiu e ficaram loucas. Sim, sim, então, é a irmã Sênior Anil que irá primeiro. Feng Anil sentou-se em frente a Yun-shei e removeu suas roupas de neve, revelando suas costas de jade branca. Seus olhos fechados firmemente enquanto seus cílios dançavam ao redor nervosamente. Ao lado dela, Feng Anshui piscava seus lindos olhos continuamente enquanto ela olhava nas ações de Yun-shei e as reações de sua irmã com curiosidade e nervosismo. Ela franzia algumas vezes, fazia biquíno algumas vezes e balançava sua cabeça. Era como se ela fosse um gato curioso olhando em algo novo. Yun-shei parecia bastante concentrado e ele começou a apalpar ao redor das costas de Feng Anil. Vinte ou mais profundas entradas abertas uma após a outra. De repente, Feng Anil, que estava tentando seu melhor para permanecer quieta, enrijeceu seu corpo puro e não pôde controlar sua risada. Ah! Irmã, o que há de errado? Feng Anshui perguntou freneticamente. O toque dele está fazendo bastante cócegas, mas você ainda não pode fazer nenhum barulho e não deve se mover. Caso contrário, se algo der errado, seria desastroso. Feng Anshui lembrou preocupadamente. Eu sei Feng Anil e mostrou a língua respondeu sem quaisquer preocupações. Mas não se preocupe, 53 de minhas profundas entradas já foram abertas. Apenas mais uma e elas serão totalmente abertas. Portanto, mesmo se eu agir assim agora, não importaria mais. Oh, então está bem, está bem Feng Anshui parecia ter se tornado nervosa. Yun She franziu enquanto limpava o traço de sorriso de sua face. Justo quando ele estava prestes a abrir a última profunda entrada de Feng Anil, sua mão repentinamente deixou as costas dela e ele lentamente abaixou sua mão. A expressão em sua face também se tornou sombria e séria. E? Justo quando Feng Anil estava esperando alegremente a chegada das veias espirituais do Deus Celestial, ela sentiu de repente que a mão de Yun She deixou suas costas. Ele nunca fez isso quando estava abrindo as profundas entradas de Morong e Qi Anshui, Jun Lianji e as outras irmãs sênior. Ela perguntou apressadamente, Espere, espere, há apenas 53 abertas, ainda há a entrada a Lago de Jade restante. Você, você, você não pode ter se esquecido, não é? Eu sei, mas mas Yun She revelou uma face de impotência, enquanto ele hesitou por algum tempo antes de murmurar. Sênior Anil, sua entrada a Lago de Jade parece, parece conter algum problema. As palavras de Yun She fizeram Feng Anil e Feng Anshui gritarem de surpresa ao mesmo tempo. No meio do choque e preocupação, Feng Anil quase se virou. Ela então agarrou suas roupas e as apertou ainda mais em seu peito antes de virar seu corpo. Nesse momento, ela não ligava se Yun She a chamasse de irmã sênior ou grande mestra, enquanto ela perguntou freneticamente, E é verdade? O que há de errado com minha entrada a Lago de Jade? Isso é sério? Não me diga que não pode ser aberta. Sim, sim, apenas qual é o problema? Por que há tal problema? É sério? Feng Anshui e Feng Anil perguntaram uma corrente de questões e parecia que Feng Anshui estava ainda mais agitada do que Feng Anil. Isso Yun She suspirou levemente antes de dizer eventualmente, Irmãs sênior, não fiquem muito preocupadas. O problema da irmã sênior Anil não é uma ferida externa ou interna. É apenas um ocultamento invertido nato. Ocultamento invertido? Feng Anil e Feng Anshui perguntaram ao mesmo tempo. Elas pareciam confusas, como essa era a primeira vez que elas ouviram tal frase. Não era de se admirar, já que essa frase foi algo que Yun She inventou. Koui Koui, ocultamento invertido é uma de nossas terminologias médicas. É normal que vocês não saibam sobre isso. Yun She disse com uma face séria. Profundas entradas serem ocultadas inversamente é bastante comum. Refere-se a uma certa profunda entrada se ocultar dentro das profundas veias e também crescem em uma localização inversa. Falando estritamente, não é considerada um defeito na profunda entrada, porque não afeta o treinamento do indivíduo. Ela age como uma profunda entrada normal e não pode ser aberta usando o trabalho árduo. Porém, para uma profunda entrada oculta inversamente, ser aberta externamente, é muito mais difícil, embora o método usado seja o mesmo. Além do mais, não é possível para ela ser aberta pelas costas. Ouvindo Yun She dizer isso, as duas irmãs deram um suspiro de alívio. Yun She disse que seria mais difícil, mas não disse que era impossível. Feng Ganshi perguntou cuidadosamente, se você não pode abrir pelas costas, como, como você pode fazer isso? Isto Yun She revelou uma face de impotência. Ele hesitou por algum tempo antes de responder suavemente. Se eu disser, vocês duas não podem ficar com raiva. Irmã sênior, vocês devem saber a posição da entrada a lago de Jade, correto? Reside justamente na posição do peito direito. Se a profunda entrada fosse normal, seria aberta pela parte direita das costas. Mas pelo fato de ser oculta inversamente, pode apenas ser aberta pelo inverso, que é a frente, que também é. Que também é a posição do peito direito da irmã sênior. Isto, isto. Eu sei que as irmãs sênior definitivamente não estariam dispostas neste caso. Eu posso fazer apenas isto.